O ano tá voando e a gente já tá em agosto, e é o mês que costumam dizer que demora uma eternidade pra passar. Mas, o bom é que você pode aproveitar esse tempo pra poder achar uma oportunidade perfeita pra estudar fora. Eu sou a Gaby, aqui do Estudar Fora, e esse é mais um vídeo tradicional de bolsas aqui do nosso canal. Por aqui, a gente sempre seleciona as melhores bolsas de estudos no exterior para os brasileiros. Hoje a gente tem bolsa integral, curso de inglês gratuito, graduação, pós e até mesmo MBA. E dessa vez, a gente separou uma oportunidade exclusiva para as pessoas pretas e pardas. Então, bora lá! Iremos abrir o vídeo de hoje com um país que muitos brasileiros sonham em morar e conhecer. A Universidade de Melbourne, na Austrália, abriu inscrições para bolsas de graduação e pós-graduação este ano. Em 2023, eles foram considerados uma das 15 melhores universidades do mundo, segundo o QS Ranking. Ai, tá bom. São várias modalidades de bolsas que vão até do auxílio único e pontual até bolsas integrais. A principal oportunidade para aqueles que querem cursar a graduação é o Melbourne Undergrad... A principal oportunidade para aqueles que querem cursar a graduação é o Melbourne International Undergraduate Scholarship. Dependendo do desempenho acadêmico do aluno, o auxílio pode ir de 10 mil dólares australianos no primeiro ano, até o valor total do curso deste candidato. Você tem até o dia 31 de outubro para se inscrever e você pode checar o link aqui embaixo na nossa descrição. E agora, a gente tem uma oportunidade mais que especial da Fundação Estudar, a qual o Estudar Fora faz parte. É o PrEP Program, que está com inscrições abertas para as próximas turmas. Esse é o nosso preparatório para brasileiros que querem cursar a graduação no exterior. E o melhor de tudo, ele é 100% gratuito. Ou seja, se você está vendo este vídeo, provavelmente o PrEP é o programa ideal para você. Mas, para você participar dessa oportunidade, você precisa estar no último ou penúltimo ano do ensino médio. Além de ter um alto desempenho acadêmico e domínio do inglês. A inscrição é online e caso você seja aprovado na primeira etapa, você vai passar por uma entrevista em inglês. Você pode se inscrever até o dia 10 de setembro e não dá para perder essa oportunidade. Não fique de fora. A próxima oportunidade é para pessoas autodeclaradas como pretas ou pardas. É uma parceria entre o Mover, Movimento pela Equidade Racial e a Education First. Eles estão oferecendo 30 mil bolsas que vão conceder acesso gratuito à EF durante um ano. A plataforma tem mais de 2 mil horas de conteúdos com exercícios, testes e certificações para todos os níveis de inglês. Vocês podem aprender inglês no geral, técnico e para negócios também. Uma boa notícia é que esse programa não tem recepção de LAD e é voltado para pessoas que procuram a inserção no mercado de trabalho. A inscrição vão até dia 25 de agosto e vocês encontram todas as informações aqui no link abaixo. E vamos agora com mais de um destino super procurado pelos brasileiros, o Canadá. A Universidade de Montreal tem uma missão internacional quando o assunto é pesquisa. E eles abrem bolsa todo ano para alunos estrangeiros. E não tem processo seletivo separado, você só tem que se inscrever para o curso que você quer fazer. E aí se você tiver os requisitos necessários, você vai receber um convite com a proposta de bolsa. Para se candidatar, você vai precisar mandar alguns documentos, como o histórico acadêmico e o certificado em proficiência no francês. E aí você pode enviar todos os documentos em inglês ou francês até o dia 1º de setembro. E para fechar o vídeo de hoje, a gente tem uma última oportunidade do DAD, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. A Universidade de Leipzig abriu inscrição para bolsas integrais de MBA. É o CEPT, o Small Enterprise Promotion and Training, que foca no treinamento de pequenas empresas. Para participar, você precisa comprovar dois anos de experiência na área e um excelente desempenho acadêmico. Ao total, vão ser 25 pessoas selecionadas, então sim, ele é bem concorrido. Se você tem interesse em desenvolver sua carreira ou seu negócio, é só clicar no link aqui na descrição. E a gente vai encerrando mais um vídeo de bolsas aqui do canal. A gente espera que você consiga encontrar uma oportunidade ideal para realizar seu sonho de fazer o intercâmbio no exterior. Mas, se ficou faltando algum tipo de bolsa que você queira que a gente traga aqui no canal, comenta aqui, que aí a gente traz no próximo vídeo. Aí também você aproveita para poder curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica por dentro de tudo que a gente lança por aqui no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.